É crucial entender que não é o universo quem define as nossas vidas, mas são as nossas vidas que definem o universo. Tudo que está ao nosso ao redor é patrocinado, criado, inventado pelas nossas ilusões mentais, por nós mesmos. Se você acredita que é impossível, então assim será. Se você acha que é menos merecedor, então seja feita a vossa vontade. Se você crer ser impossível, então é melhor nem tentar. O universo vai refletir exatamente as suas crenças, seus medos. Pois vale repetir, o universo é neutro. Ele não tem vontades próprias. O universo é positivo ou negativo conforme o significado que você dá a ele. Ou seja, são as suas crenças, são as suas virtudes que criam a sua realidade.